Olá, seja bem-vinda ao canal Vem Cá Jogar. Eu sou a Ká, e quem disse que aprender tabuada tem que ser chato e cansativo? Conheça comigo o jogo Aprenda Tabuada Brincando, lançado pela Algazarra Brinquedos e criado pela renomada psicopedagoga Paula Furtado. Essa aqui é a caixa do jogo. Ele é indicado para crianças a partir de 6 anos, e podemos jogar de 2 a 4 pessoas. Atrás da caixa temos as regras, e agora vamos ver o que vem dentro da caixa. São duas roletas numeradas dos números de 0 até o 10. São 54 peças em EVA branco representando as unidades. Outras 54 peças em EVA azul representando as dezenas. E mais 54 peças em EVA roxo representando as centenas. E esse fofo troféu em EVA verde representando o milhar. Ele fica em pézinho. O jogo tem por objetivo trabalhar o sistema de base decimal, fazendo as trocas necessárias das unidades pelas dezenas, das dezenas pelas centenas e das centenas pelo milhar. Além disso, vamos memorizar os resultados da tabuada e trabalhar as habilidades lógico-matemáticas de conservação, comparação e inclusão. Para jogar, organizamos as fichas por cor, ou seja, separando as unidades, as dezenas e as centenas. Decide-se quem começa. E cada vez podemos usar um critério diferente, como por exemplo, a faixa etária, a altura, o número do sapato, entre tantas outras alternativas. Na sua vez, o jogador sempre vai girar as duas roletas e multiplica os números sorteados. Por exemplo, se sair 5 e 6, 5 vezes 6 é igual a 30. O jogador deve pegar 3 fichas que representam as dezenas. 1, 2, 3. Mas se ainda não estiver muito familiarizado com o sistema decimal, pode pegar 30 fichas de unidade, agrupá-las de 10 em 10 e depois trocar cada 10 por uma dezena. Se o jogador não souber a resposta da multiplicação de cor, não há problema. Ele poderá consultar a resposta na cartela de tabuadas e aos poucos irá memorizando os resultados. Na sua vez, depois de rolar as roletas, pegar as fichas correspondentes, fazer as trocas necessárias, é a vez do outro jogador. Vamos supor que este aqui já tem 24, duas dezenas e quatro unidades. Gira a roleta, tira 3 e 6. 3 e 6, 18. Pega uma ficha de dezena e oito de unidades. Ao juntar essas novas fichas com as que ele já tinha, vai perceber que terá 12 unidades e que poderá separar 10 delas e trocar por uma peça de dezena. Com o passar do tempo, essa percepção vai evoluindo. E, por exemplo, neste caso, o jogador mais avançado já vai fazer o cálculo mental. Se tenho quatro unidades e vou pegar mais oito, fico com 12. Então, já posso pegar uma ficha de dezena e devolver duas de unidades. Além disso, tem a outra dezena do dezoito. O jogo todo se desenrola dessa forma e com o passar das rodadas, as unidades vão virando dezenas, as dezenas vão se transformando em centenas e quem chegar primeiro a 10 centenas pega o troféu de milhar, ganhando o jogo. Durante o jogo, ao final de cada rodada completa, ou seja, depois que todos jogaram, é legal comparar os totais de cada jogador para saber, por exemplo, quem está ganhando e também de quanto está ganhando, treinando dessa forma um pouco mais de cálculo mental. Se gostou do vídeo, curte e compartilha. Quer apoiar ainda mais meu trabalho? Que tal virar membro? Veja os detalhes na descrição. Nos vemos em breve. Divirta-se e tchau! Tchau!